Essa área aqui é onde fica o pen e virar a sua esquerda E venham aqui, porque é bom você vir em server privado Fala galerinha, beleza? Esse é o Quest Game Brasil na área também pra vocês Mais um vídeo de Steam do Life E é isso aí galera, dessa vez é pra mostrar pra vocês uma alternativa aí De um bug que dava pra você upar bastante Só que a Hell Games corrigiu galera É mano, corrigiu aí o bug que tinha Opa, deixa eu transformar aqui, rapidinho pra mostrar pra vocês O bug que eu tô me referindo Era a missão Story Missile que tinha aqui na vila da Dunes Que era essa daqui galera, ó Deixa eu subir aqui, ó Opa Era essa daqui galera, ó Ela era bugada Você clicava aqui nela O último chefe que aparecia era o Forget Akuma Só que ele não fazia nada Você poderia já derrotar ele E rapidamente você derrotava, né? E ganhava XP Só que agora galera, o cara tá até derrotando ali, ó Só que agora é o seguinte galera Essa missão, ela ficou igual nas outras Você vai fazer ela, tanto que antes ela aparecer aqui, ó Agora ela já aparece aqui, ó É uma cor que mudou Mas eu vou estar ensinando como é que você pode estar Farmando aí Upando bastante Contornando esse Ih, rapaz Contornando aí Esse Bugzinho que consertaram Mas antes galera Não esqueça de Deixar seu like aí no vídeo galera Se inscrever no canal Conta o dia pra você que vai ter mais inscritos E também galera Pra poder o canal crescer Tamo junto É nóis Vamos lá galera Pera aí Só um minutinho Então galera Pra fazer É o seguinte, ó Você precisa de Um serve privado Do Ou Simplesmente O serve privado Do que eu digo É o do 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 evento Destruição do Econo Pra quem não sabe Tem como você entrar ainda, tá? Já fiz vários vídeos ensinando E se você não tiver um serve vivo Pode fazer um serve Público também, tá? Eu vou tá entrando aqui No serve público Que eu vou mostrar pra vocês Que é possível fazer, tá? Você vai clicar aqui, ó L do teclado Vai descer Vai vir aqui, ó Main Mission Clica em Main Mission Você vai descer até o finalzinho aqui, ó Aí tem, ó Fight D Você vai ter que entrar nesse aqui, ó Tem um privado Caso você tenha A Game Pass Serve Creation Mas se não Vem aqui, ó Go Aí você tem ele transportado Para o evento Galera Vamos lá Então, galera Eu tô aqui, ó É no público, tá? Já tem um rapaz ali Que vai fazer a missãozinha Opa Ó Eu tô aqui na No serve do No público do evento De Destruição de Konoha Eu não preciso ir naquela missão ali, galera Eu aconselho a vocês Irem nessa missão aqui, ó Que é mais É melhor É mais perto ainda Para você ficar fazendo Aqui, ó Ai, mano Sobe aí, bicho Eita Sobe aí Ó É aqui, ó Cadê? Aqui, ó Ele fica aqui, galera Oita Ele fica aqui, ó É só vocês Assim que entrar Se eu subir aqui Vou mostrar pra vocês Melhor aqui, ó Ui Boa Aqui, galera, ó Vocês venham Vocês podem vir Atravessar Total Essa área aqui Onde fica o Pen E virar a sua esquerda E venham aqui, ó Por que é bom você vir Em serve privado Por que Eita que a pera do Zutirra Porque ninguém vai te atrapalhar Você vindo aqui, ó No público Pode ser que alguém Teja já três pessoas fazendo, tá Então isso pode ser aí Uma dor de cabeça pra vocês Ó Vou tá fazendo pra vocês, ó Aceitar Vamos lá Uh E aqui, galera Só fazer mesmo aquela Como vocês já sabem Vou puxar aqui, ó Boa Toma, não é trava Toma E aqui você vai upar Bem mais rápido, galera Porque o último boss Ele não é aqueles Com pênios Que fica andando, cara Ele é aquele Antigo mesmo Que fica paradinho Tá bem mais fraco Boa Já foi um Vamos aqui pra segunda Eita, mano Ó Que isso, hein, velho Eita Boa Já foi um Dois E agora vamos lá pro último O boss final Vocês podem ver, galera Que se fosse Se você for na Na No mapa normal Sem ser no Nesse aqui de evento Vai ser aquele boss Acho que é o Bruce Que ele fica até Com a sua lifezinha Fica se mexendo bastante E aí atrapalha Atrapalharia Vocês, né Vou chamar até o meu Com pênios pra ajudar Vamos lá, mano Ixi, mano Aí, ó Já cheguei como Pisou-se ano em geral Eita Toma Já vou morrer já Deixa eu matar logo ele Toma Ai, ó Já morreu Nossa, mano Eu upei bastante aqui, hein Aí viram, galera Não precisa ser Aquele lá Do meio Aqui é bem melhor mesmo E que, ó, rapaz Tem um cara aqui, ó O cara tá upando aqui Vou mostrar pra vocês de novo, ó Só virem aqui, ó É essa missão aqui, galera Que é a mais perto É a mais perto Então é isso aí, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o seu like aí Se inscrever no canal Quando vai ter vocês Pra bater mais inscritos E também, galera Pra ver o canal crescer, né Tamo junto É nóis Valeu Se inscrever no canal Tá canina Gerda Ahini E aí G Es